Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos de volta a MMORPG Tycoon 2 Aqui no canal do Wacka, como sempre é muito mais que o Brasil eu preciso comer Galera, vocês pediram, eu trouxe de volta, tá? Tá aqui Olha só nossos carinhas migrando aqui pra nossa área de nível 3 Olha a quantidade de gente aqui migrando pra área nível 3 Muito legal isso, né galera? Muito legal os caras chegando aqui e tal Obviamente eles pegaram a targa e não quiseram seguir o caminho que eu tinha traçado pra eles Mas ok, galera é o seguinte, tá? No episódio de hoje, nós vamos terminar nossa área de nível 4 Porque nós já temos pessoas que estão nível 4 Deixa eu olhar aqui, tentar mostrar pra vocês Meu Deus, eu abri tudo que eu não queria Tudo que eu não queria eu abri ali Olha só, tem duas pessoas nível 4 E eu não sei se vocês se lembram, mas no último episódio nós estávamos fazendo exatamente essa área aqui Que ia ser a área nível 4 Eu terminei de colocar NPCs e coisas nessa cidade aqui, tá? E agora eu tenho que montar áreas de monstros E eu tenho uma ideia, deixa eu até pausar aqui Eu tenho uma ideia do que eu vou querer pra monstros aqui, galera Primeiro vamos colocar os monstros normais Eu já setei... Ah, coisa importante, galera, que eu tenho que mostrar pra vocês Aqui no design, tá? Eu já setei todas as magias e os base stats e tudo mais do wizard, tá? Eu acho que o wizard vai ficar bem forte Eu quero até ver isso Eu coloquei uma magia dele aqui de range sniper Ou seja, ele ataca de muito longe Onde ele tira 10 de vida do monstro 10 10 é muita coisa, galera, de verdade, tá? Ok? Além disso, tiveram alguns monstros aqui Que eu coloquei eles pra funcionar até nível 4 Um foi o esqueleto, outro foi o chief, outro foi o archer E eu pretendo usar esses monstros aqui nessa área, tá? Só vamos pensar que área vai ser do que aqui Eu acho que seria bacana aqui na frente Colocar uma áreazinha de esqueleto, tá? Eu vou ter um lorezinho pra esqueletos aqui na frente Perfeito Não vou colocar muito Só alguns Até porque o esqueleto é bem forte, galera O esqueleto é bem forte, tá? Eu fiz eles pra serem bem fortes Perfeito, ok? Deixa eu clicar aqui Eu vou colocar que isso aqui seja High Density High Density é sempre interessante Pra que os jogadores, tá? Tenham opções de matar Se vier um monte de jogador aqui matar Tipo, tem mob pra todo mundo, entendeu? Então por isso que vale a pena colocar High Density às vezes Além disso, galera Vamos dar uma tunada nisso aqui, né? Tá meio pobrezinho e tal Vamos dar uma tunada nisso aqui Vamos ver se a gente acha algumas coisas aqui pra decorar Vamos colocar umas pedras aqui Algumas coisas assim Mais umas Aqui também Tô fazendo um negócio meio redondo, né? Não é exatamente a intenção É simplesmente tá saindo assim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa colocar, galera O que é isso? Ah Como? Por um segundo eu tinha esquecido como que rotaciona, galera Eu já ia perguntar Deixa eu colocar essas barreiras aqui Acho que seria da hora Pronto Da hora, da hora Fonte, obviamente não Coisa aqui de morto-vivo, né? Pum Essa torre aqui Nossa Que torre é essa? O que tem nela? Não, é tipo uma fogueira, né? Eu acho que não Algumas coisas assim Barris, essas coisas Não, não Nada daquilo ali Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Alguma construção que seria interessante colocar aqui Construção Talvez alguma coisa assim Vou falar que é a Bahia aqui, né? Esse negócio que ficou fora Ok, gostei Isso aqui é o que? O forte Não sei das quantas, né? Da hora Curti Forte amaldiçoado Não sei das quantas Curti Isso aqui vai ficar interessante, galera Vai dar um flavor aqui pra esse lugar, né? Se eu quero um forte Tal, que foi tomado por mortos-vivos Yeah, baby Ah, o Aka também inventa lores Ok Então, aqueles ali São aqueles São os NPCs esqueletos, né? Além disso Eu quero utilizar aqui Alguns pandas Os pandas Poderiam Viver Nessa área de cá Ou de cá, galera? Os pandas poderiam ser mais próximos Aqui, né? Alguma coisa aqui Assim, ó Vou fazer uma construção De bambuzal aqui pra eles Vai ficar bacana Pandas geralmente não vivem Exatamente nos lugares assim Mas, é Vai dar certo Vai dar certo Vamos no cenário Perdão Vamos ver se a gente acha Aqueles bambuzais lá Tem alguns aqui Se não me engano Vou colocar Algumas plantas dessa aqui Espalhadas Aleatório, né? Perfeito Voltou Voltou esse pedacinho aqui Voltou esse pedacinho aqui Terreno Aliás, cenário Perdão Vamos voltar aqui Vamos colocar uns bambuzais aqui, galera Deixa Cadê? Isso aqui é dessa área Aqui, perfeito Isso aqui que eu quero Algumas coisas assim Vou fazer uma área bem mais densa aqui mesmo Do tutu Esses não são exatamente os bambuzais que eu quero ainda Eu tenho certeza que tem Quer dizer, eu tinha certeza Porque agora eu não estou achando Aqui Perfeito Era isso aqui que eu queria Deixa eu colocar alguns aqui No final de contas Isso aqui é uma floresta de pandas, né? Nada mais sensato do que ter vários bambuzais Certo? Calma Estou gastando muito dinheiro com esses bambuzais Eu poderia colocar alguns desses aqui também? Poderia Definitivamente poderia Vai deixar um pouco mais denso isso aqui Perfeito Já está até O que eu fiz? O que eu fiz? Cadê minha área? Está aqui Perfeito Gostei E agora o que falta é a área Dos meus últimos monstros ali Que são dos arqueiros, né? Os arqueiros eu vou colocar eles Acho que nessa direção Cadê? Cadê? NPCs Aqui são os archers Eu deveria chamar Three archers Ou alguma coisa assim, né? Mas tudo bem Colocar elas vivendo perto dessa Dessa estrada aqui, né? Basicamente eles vão viver perto dessa estrada aqui Ok? Acho que tem muito monstro aqui, inclusive Deveria ter feito menor Vamos colocar isso aqui menor, galera Colocar menor isso aqui Muito monstro vivendo numa área só Perfeito Aqui pra decorar Vou colocar algumas árvores normais, eu acho Algumas árvores normais aqui Alguns pinheiros só pra dar um flavor E talvez você Acho que você não fica tão legal É, pode ser Cactus aqui não Porque não faz sentido Na área gelada, certo? Pelo menos eu acho que não faz Cara, eu vou ficar tentando girar A câmera toda hora com esse negócio Certeza que eu vou Eu não consigo me aproximar mais do que isso Por causa da estrada Que pena Perfeito, galera Vou colocar um bambuzinho aqui Só pra flavor também Perfeito Então eu tenho minhas três áreas de monstro E agora eu vou setar alguns monstros Elite Só, tá? Vou só setar alguns Elite aqui Pra ver como é que isso aqui vai funcionar Eu adoraria ter um Big Boss Um Big Boss aqui Elite Em particular, se eu conseguir colocar ele aqui em cima Não consigo, né? Que pena Se eu conseguir colocar ele aqui em cima Eu ia achar muito da hora Já que eu não consigo Eu vou colocar ele aqui Na porta do Forte, certo? Desse Forte aqui Então Ele é o protetor desse Forte Aqui E é isso E além disso E além disso Eu quero um outro monstro Elite Um Panda talvez Ou um Archer Acho que eu vou colocar um Archer Elite Porque se não me engano Os Archer são bem fortes E esse Archer Ele vai ficar Ele vai ficar Aqui assim Se eu conseguir colocar ele Vai ficar aqui Bom Pronto Ok E agora galera Por último Mas não menos importante Nós vamos setar Nossas Missões Né? Eu coloquei alguns NPCs de missões aqui Eu tenho por exemplo O Mago O Mago eu acho que faz sentido Ele querer lidar com os Archer Então Eu ainda não vou clicar nele não Vou setar as quests do Paladino Por exemplo O Paladino pra mim faz muito sentido Tá? Ele ter Ele gostar Ele querer Que Esses caras Deixa eu editar essa quest Isso aqui mudou galera Não era assim Não era assim Eu quero que você não vá pro Smallin Eu quero que você venha Matar Os Mortos Vivos Eu vim matar os Mortos Vivos Tá? Dez Mortos Vivos Eu acho que isso tá ok Default Hellward Eu posso setar? Eu posso setar Legal Legal Então você vai fazer isso Atravessar as 600 E matar Perfeito Primeira coisa é essa Que isso BCD Eu realmente não tenho noção Do que é aquilo ali E depois Depois que você matar os Mortos Vivos Eu quero que você venha matar O mestre dos Mortos Vivos Esse cara aqui Acho que tá Acho que tá Acho que não Ele tá vindo pro Forte Não Tá correto Tá correto Tava colocando correto E eu tava duvidando Da capacidade deles Né? Então essas são as missões E por último Né? Por último Mas não menos importante Você simplesmente Vai ir falar com O NPC Mago aqui Pronto Não a torre do conselho Eu quero que você venha falar com Esse NPC Atravessar Isso aí Perfeito Ok Legal Então essas são as suas três missões Agora desse cara aqui A primeira missão é Primeiro Vir Enfrentar Os Pandas? Não Enfrentar os Arqueiros Né? Eu acho que faz mais sentido Enfrentar os Archers Matar dez monstros também Perfeito? E daí então Você vai Matar o chefe dos Archers Sim As missões são parecidas Mas ok Matar o chefe dos Archers E aí então Deixa eu ver Você vai Matar a Archer de novo? Não Com certeza não E aí então Você vai falar com Outro NPC de Quest Que tá aqui Com o Panda Certo? Panda Perfeito Já aqui Essa missão foi colocada correta? Porque eu acabei não fechando Né? Sim Perfeito E já você Também Quest parecidas Né? Primeira coisa que você vai Pedir pros caras fazerem É Vim Enfrentar os Pandas Derrubar Doze deles Perfeito E É isso E é isso Porque eu não coloquei Panda Chef Se não me engano Eu acho que isso tá ok Eu acho que são Quests o suficientes Pro Pro meus caras fazerem Eu sinceramente acho que são Deixa eu fechar isso aqui Né? Eu vou Da play Vou deixar esses caras jogando Vou deixar os GMs Virem ativar as coisas aqui Né? Porque tem que ativar Todas as áreas Eu já passei Galera Salvo engano Eu já passei toda Não Eu quero aqui Network Já passei toda energia Tá vendo? Então tem energia nessa área Essa região aqui tá sem energia Eu não sei porquê Talvez me falte Talvez eu esteja gerando Pouca energia Talvez eu esteja gerando Pouca energia Talvez eu tenha que trocar Isso aqui Por um Coisinha de gerar energia Mas por enquanto é isso Deixa eu olhar uma coisa aqui Vamos no upgrade Eu quero Acho que eu quero Aqui Eu quero em bling Eu acho Eu acho que é exatamente isso Não Vamos no combate Né? Vamos no combate Perfeito Vamos Dar release Perfeito E eu quero muito Galera Tem uma feature Que eu quero colocar No nosso jogo aqui Né? Que ela ainda não Que eu ainda não coloquei Ah, agora dá pra eu ajustar XP, leveling, etc Muito legal Muito legal Essas coisas aqui Eu acho que não tinha Galera Eu tô procurando Um negócio que eu quero aqui Mas não estou achando Que a parte onde você Pega algumas fits Pro seu MMO Onde era? Não clicava aqui? Não Uau Não tenho a mínima ideia Tá? Isso aqui Vai ser ativado? Ou coisa vai passar aqui? Ou de fato Eu tô com pouca energia? Não Foi ativado Né? Ele tá ativo Então agora Meus carinhas Podem evoluir Tranquilamente Né? Inclusive Vamos dar uma olhada Como é que estão os status De cada um Né? Faz tempo que eu não olho Uau Assim fica rápido demais Vamos olhar os status Vamos ver o OMUFANG Aqui Ele é level 3 de Warrior Ele tá matando os troll xamãs E tem muita vida Uau A base HP dele é muito alta Level 3 já Né? Ele tem bastante rage também Zero de 17 Pra gerar rage Ele tem que bater Né? Né? Tem isso E ele tem Ele tem bastante XP Até Né? Ele tem bastante XP Ele tá com 149 XP Precisa de 1440 Pra evoluir Pro próximo nível Hum Expertise Ele tá average Demanda Ele não tá demandando nada E etc E etc Ele ainda não está Addicted Também Esse cara aqui Tá fazendo a quest Vamos ver se a gente tem Alguém que já está viciado No nosso MMO Galera Vamos olhar aqui Não tá addicted Tô fazendo a quest Esse aqui tá Esse aqui tá addicted E em particular Ele tem bastante dinheiro Esse cara Yeah Legal Deixa eu ver se dá pra configurar As posições agora O Isso aqui dá pra configurar Né? O que é interessante Não tem nenhum usuário Aqui na taverna Então tá ok A loja do LexMitch Dá pra configurar? Não necessariamente Somente 4 usuários usaram E aqui? E aqui um usuário apenas A discussão não tá Das melhores aqui É, mas em teoria Tá ali, né? Em teoria os caras Deveriam estar usando A galera vindo matar Os trolls xamãs aqui Né? Que são os NPCs Não desconfigurados Galera, eu tô sentindo Falta do som do jogo Tô sentindo falta Da música Cadê a música? Cadê a música? A música sumiu Vocês viram ali O negócio tá ativo Mas eu tô sentindo falta Não sei por que Que não tá rolando A música aqui no fundo Olha que da hora Agora onde é Onde é Monstro Fica aparecendo, né? Que são monstros Os caras aqui morreram Eu acho que esses Crocodilos aqui Pra nível 2 Eles tão fortes demais Sinceramente acho que estão Ó Porque tão muito próximos O cara lura mais de um Tá vendo? Ele não tem tanta vida assim Morreu A galera morre aqui Sem parar Ó só Os caras chegam aqui Ele vai enfrentar um Vai vir três nele Obviamente ele vai morrer Né? E fora que os crocodilos Tem mais vida que o Warrior Né? Fora que os crocodilos Tem mais vida que o Warrior Deixa eu até olhar isso galera De repente aquilo ali Preciso de um Nerf Deixa eu até olhar isso Vamos aqui Um design Vamos nos monstros Os crocodilos A vida base dele tá 14 Né? Eu acho que o Warrior Ele tem mais ou menos isso Essa habilidade aqui É meio roubada Né? Essa habilidade aqui Precisa de um Nerf Vou colocar menos 4 Aqui E isso aqui Tá dando Rage Isso aqui tem que ser negativo Só que ele tem que ter Alguma habilidade Que gera Rage Por exemplo Isso aqui Isso aqui Self Rage Vai gerar 1 de Rage Perfeito E isso aqui Nível 2 Mili Rage 4 segundos de cooldown Tá bom Melhorou Acho que isso aqui Já vai dar um bom Nerf Nesse Nesses Nesses Bichos ali Naqueles monstros Esses esqueletos aqui Eles são nível 2 Tá? Então eles ainda não tem As habilidades Que o esqueleto nível 4 Tem Vamos ver Como é que o warrior Vai lidar com ele aqui Esse cara só tem 14 de vida Tomou uma poçãozinha Só filmou Dois monstros nele Hein? Oh! Esses esqueletos Tem muita vida Tudo bem O cara era nível 1 E tava tentando Matar coisas nível 2 Né? Não é isso? Morreu também Uau! O MMO é muito punitivo Que isso? O que é isso? Por que ele tá vermelho? Nerf paladinho Etc, etc Inventory Ele não tá viciado Respawn Por que esse cara Tá assim? Análise Cult Ascent Por que esse cara Tá vermelho? Que a mínima ideia Cadê o negócio De analisar Jogadores Acho que tem um negócio Que você analisa Os jogadores Isso aqui, né? O cheater Ele não é Será que ele cometeu Alguma coisa? Deu um warning nele Ok? Tá frustrado agora O jogador Não gostou muito Não tá addicted Com certeza não Tá pedindo pra nerfar A paladinha E fazendo a quest De matar os esqueletos Ok? Eu quero acompanhar você Porque eu sinceramente Não sei porque você tava vermelho Será que ele tava Eu habilitei Eu habilitei Duelos Eu não me lembro, galera Sinceramente não me lembro Eu não quero tomar Contrago Nem revê Nem dar instantinho Nem nada disso Eu gostaria De ver O cara morreu Nosso rating do MMO Tá bem bacana Tá bem legal Nosso rating O overhaul happiness Não tá dos melhores Poderia ser melhor Tem um lugar aqui Confesso que eu não me lembro Onde é, galera Peraí Ah, tudo bem Estou gastando isso aqui De network, né? Ok De banda Perfeito As vendas estão ok aqui Por enquanto Eu não preciso de empréstimo Então Não era nessa opção Eu já tenho certeza O cara tá frustrado O cara realmente não gostou, né? Galera Eu não me lembro Tinha a opção De configurar o MMO Será que era aqui em features E agora eles removeram? Eles removeram aquela árvore De talentos Que você ia pegando? I don't know Tem que dar uma olhada Depois Legal, galera Vamos dar uma olhada aqui Antes de mais nada Eu quero ver Quem é isso? Game Management Dev Management Dev Management Será que aqui tem alguma coisa? Acho que é pra eu contratar Game Management Eu tenho dois Game Master Eu acho que eu já tinha contratado um Então, isso tá ok Ah Repórter diário Estou perdendo dinheiro por enquanto Estou gastando muito dinheiro Com Edit 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 Actions Ah, com ações de edição Perfeito Novas compras Foi 33.590 Então, isso explica por que a gente está perdendo tanto dinheiro E o overview está aqui De fato Eu não sei onde mais edita aquela árvore de talento Eu não sei se ela existe, galera Pelo menos eu não estou achando Será que chegou alguém aqui? Será que já tem alguém nessa cidade? Na área nível 4? Aparentemente não, né? Aparentemente não Vou acompanhar o nosso amigo Gumed Ele também não está demandando nada Já está viciado Então, ok A galera está conseguindo viciar no jogo Que é bacana, né? Que é bacana Significa que eles vão gastar dinheiro no jogo Esse cara aqui está conectado por 40 minutos Quanto tempo você está conectado? Só para eu ter ideia Por 50 minutos Não muito mais do que o TIRMAS Aqui Só que você não está viciado E você também não está demandando nada Você é newbie Você está pedindo para nerfar o Warrior Você tem expertise média Está se sentindo meio sozinho E está viciado Interessante Então, eu tenho que ter mais lugares Para essa galera socializar Talvez Maybe, né galera? Maybe Deixar aqui Eu realmente Por que eu faço isso? Eu realmente gostaria Que alguém chegasse aqui Os novos caras Mas aparentemente não tem ninguém Vindo para cá Aparentemente não tem ninguém Vindo para cá A galera está vindo daqui para cá Mas ninguém está transitando Dessa área Para essa área aqui Uma quantidade de gente Morrendo aqui, galera Nos troll xamangs Muito bom Muito bom Vamos ver o Ourinho aqui Ele matou Ele tinha um de vida Uau É isso, Ourinho Mostra para os caras Como é que faz Como é que está Sua expertise Average Você vai morrer agora, hein? Você vai morrer, Ourinho Não sei Assim Não me parece Que você vai ganhar Essa aí, não Você tinha que ter esperado Um pouquinho Recuperado o HP E tal Né? Acho que faltou um pouco, hein? Vai o Enbane ali Ele é matador Nerf Warrior Ele tem experiência no jogo Ele manja do jogo Vamos ver ele jogando Vamos ver o Enbane jogando Ele é um paladino, né? Ele é um paladino Obviamente os paladinos Pedem Nerf Warrior Eu quero ver A sua ficha Não dá para eu abrir as duas? Que pena Olha o God O que eu fiz? Ele morreu? O que aconteceu? What? Como que esse cara foi Teleportado? Obviamente você vai morrer A quantidade de Tá Então Tem isso, né? O lado ruim Desses lugares Ser de alta densidade Usou um apótion Tal Super humano ali Outro apótion Lurou todos os monstros Do universo Outro apótion É isso Tem mais duas pótions ainda Oh God Morreu Tá O lado ruim Desses lugares Serem De alta densidade É isso, né? Vamos colocar normal Talvez Colocar um pouco mais espalhado Essas densidades De monstros aqui Eu acho que Alta densidade Não está funcionando Isso aqui pode ser Alta densidade Que é pequeno Isso aqui pode ficar Do efeito que está também Não é pequeno? Não Aqui também está Juntando dois sempre Ahm Monstros mortos 14 Players mortos 10 Acho que isso aqui Tem que ser um pouquinho Diferente, né? É bom olhar Essa estatística Aqui então Ah, aqui estava legal Até Aqui não estava ruim não A disparidade Galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui, tá? No próximo episódio Assim que alguém Pegar nível 5 Nós vamos configurar A área de nível 5 Mas em particular Eu fiquei bem feliz Eu fiquei bem feliz Com a nossa área De nível 4 Aqui Nossa cidadezinha Bem bonitinha, né? Fala sério Que pena que Que pena que ninguém Chegou aqui ainda Olha só Galera vai chegar Sobe o morrinho Subiu o morrinho Chegou aqui No cemitério No cemitério Tem uma árvore Andando para lá e para cá Para dar talento Para os outros Não se sabe por que Tem um paladino Aqui também do lado E tem um outro paladino Aqui dando quest E aqui no meio Do nada Aqui, ó Tem a torre dos magos Aqui, ó Um mago dando quest Outro mago Dando habilidades Dando skills E tem aqui o urso Que entra no meio Das paredes Não sei como é o urso Calma, mano Não faça isso A gente tem que What? O cara sumiu Você tem que aparecer Para a gente pegar quest Você não pode ficar Fazendo isso, não E aqui de fora Não menos importante Tem os guardas Da cidade Um mago E um paladino Eu achei que essa área Aqui ficou bem interessante Bem legal Galera, vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Se você tem mais episódios Ou não Lembrando que essa série Aqui continua De acordo Com o desejo de vocês Quanto mais Vocês me derem Respondo positivo Mais a série continua É isso Aquele abração do Aka Tchau, tchau